Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender uma palavra nova? A karma é uma atividade devocional pela qual não se tem que sofrer pela reação dos seus atos. Seria o antônimo de karma, algo que nos prende nesse mundo. De acordo com a filosofia antiga da Índia, quando você faz uma ação a karma, embora seja uma ação, ela ainda não o prende, em nenhuma situação. Os Vedas comparam esse mundo como uma grande prisão. E as atividades a karma, aos poucos, nos livra dessa prisão.